Em novembro, a Unicamp e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, assinaram um protocolo de intenções com o objetivo de promover pesquisa, orientação conjunta em pós-graduação, intercâmbio e compartilhamento de resultados científicos. Isso será possível por meio de uma publicação na área de Política e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação Aeroespacial, com vigência de cinco anos. O INPE tem muita pesquisa básica aplicada, embora o foco maior seja a pesquisa aplicada, e a Unicamp tem várias áreas que são comuns ao INPE. Essa associação com a Unicamp permite potencializar ainda mais os campos de atuação de ambas instituições. Então, a Unicamp e o INPE trabalhando em conjunto, certamente a contribuição à nossa sociedade será intensificada. Ambas as instituições, por meio do Departamento de Política Científica e Tecnológica, já vêm realizando estudos conjuntos sobre política industrial e a capacitação em análise espacial. Esse protocolo, no fundo, expressa uma formalização que vai além dos trabalhos acadêmicos e estudos esporádicos que temos realizados ao longo dos anos para uma relação mais contínua. E mais desenvolveremos, a partir desse protocolo, trabalhos com maior fôlego, digamos assim, e tempo de duração. A convite do professor André Furtado, do Instituto de Geossciências, o diretor do INPE aproveitou a visita à Unicamp e fez uma apresentação sobre o lançamento do satélite Cibers 4, programado para início de dezembro deste ano. Esse era o quinto satélite que nós estamos lançando nessa cooperação com a China. Lançamos o Cibers 1 em 1999, o Cibers 2 em 2003, o 2B em 2007. Todos operaram em órbita, cumprindo a sua missão, gerando imagens aqui do território nacional para um grande número de aplicações. O Cibers 3 tentamos lançar lá em dezembro do ano passado, mas por um problema com o lançador, perdemos esse satélite. Trabalhamos muito para colocar o segundo modelo, porque a nossa meta é ter um sistema em órbita, operando e produzindo imagens aqui do território nacional. Então, trabalhamos, quer dizer, no momento que perdemos esse satélite, trabalhamos muito para ter o segundo modelo no menor espaço de tempo possível. Esse satélite é um trabalho de vários anos, com grande envolvimento da indústria brasileira, que tivemos a contratação de 15 a 20 empresas que trabalharam nesse projeto. Então, a expectativa é muito grande de todos nós e mais da base industrial que ajudou a projetar e fabricar esse satélite aqui no Brasil. O projeto Cibers é um projeto importantíssimo para o Brasil, porque é um projeto de cooperação internacional. É o único de cooperação entre dois países do Sul, entre a China e o Brasil. Como foi dito hoje, é desde 1988 que existe esse projeto. O que tange ao Brasil especificamente, como foi salientado, ele tem um impacto muito importante sobre a indústria de alta tecnologia brasileira. Então, ele permite capacitar os fornecedores nacionais em tecnologias de ponta, como, por exemplo, a fabricação de câmeras, de sensores para satélite de sensoriamento remoto. Legenda Adriana Zanotto